Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Mais uma jornada biográfica para nos deliciarmos, dessa vez na história da princesa Vitória Melita. Ela foi a terceira criança e segunda filha de Alfred, duque de Saxe-Coburgo-Gota e da grande duquesa Maria Alexandrovna da Rússia, tendo sido neta da rainha Vitória do Reino Unido e do imperador Alexandre II da Rússia. Escandalizou toda a sociedade ao ir contra os paradigmas sociais da época e se divorciar. Vamos a mais uma história de uma princesa nada convencional que não se prendeu às regras sociais de seu tempo e ousou. Mas antes de começar, vamos aos nossos recados. Deixe seu like, inscreva-se, maratone, compartilhe, comente, recomende o canal. Vamos crescer a nossa comunidade e poder evoluir ainda mais o nosso trabalho. Nascida Vitória Melita, uma princesa britânica em 25 de novembro de 1876, em Malta. Daí, seu segundo nome, Melita. Seu pai, que servia na ilha como oficial da Marinha Real, estava a serviço com toda a família. Como neta da monarca britânica, ela recebeu o tratamento de sua alteza real, a princesa Vitória de Edimburgo. Mas entre a família, era chamada de duque, patinha. Após o termo do serviço em Malta, o duque e sua família retornaram para a Inglaterra. Em 1889, a família mudou-se para Coburgo, onde Alfred tornou-se duque reinante em 1893. No entanto, o casamento dos duques de Edimburgo foi infeliz. Alfred era taciturno e fiel, propenso à bebida e emocionalmente distante de sua família. Já a mãe de Vitória era independente e culta. Quando criança, a princesa Vitória tinha um temperamento difícil. Era tímida, pensativa e sensível. Sua irmã, a rainha Maria da Romênia, escreveu sobre ela. Essa criança passional foi muitas vezes incompreendida. A princesa tinha talento para o desenho e a pintura e aprendeu a tocar piano. Alfred tornou-se o herdeiro presuntivo quando seu irmão mais velho, o príncipe de Gales, mais tarde, Eduard VII, renunciou aos seus direitos sucessórios. Em janeiro de 1886, pouco depois de Vitória completar nove anos, a família voltou a residir em Malta, onde o duque de Edimburgo fora nomeado comandante em chefe da Esquadra Naval do Mediterrâneo. De acordo com um observador, a jovem Vitória era uma, abre aspas, garota alta e morena, com olhos violeta, a confiança de uma imperatriz e a impulsividade de um moleque. Fecha aspas. Em 1891, Vitória viajou com a mãe para os funerais da granduquesa Alexandra Georgievna, esposa de seu tio. Lá, a princesa conheceu o granduque Sairo Vladimirovich, seu primo em primeiro grau. Embora os dois se sentissem profundamente atraídos um pelo outro, a mãe de Vitória relutava em permitir um casamento, porque a igreja ortodoxa russa proibia a união entre primos de primeiro grau. Além disso, Maria Alexandrovna duvidava da moralidade dos homens Romanov. Quando as princesas adolescentes se impressionavam com a beleza de seus primos, sua mãe advertia de que os granduques russos não eram bons maridos. Os pais de Vitória começaram a procurar um marido adequado para ela. Sua visita à avó no castelo de Bálmoro, no outono de 1891, coincidiu com a visita de seu primo, príncipe Ernesto Luiz, herdeiro do trono do grão-ducado de Hesse. A rainha Vitória notou a grande afinidade que existia entre os netos e ficou entusiasmada com a ideia de um casamento. Assim, curvando-se à pressão da família e aos desejos da rainha Vitória, a princesa acabou por se casar em 1894 com o primo do lado paterno, o grão-duque Ernesto Luiz de Hesse. Vitória recebeu o título de grão-duquesa de Hesse-Reno. Vitória e Ernesto tiveram dois filhos juntos. Uma, a princesa Elizabeth de Hesse, apelidada de ela, e uma criança que já nasceu morta sem nome. O casamento foi um fracasso. Vitória se desesperava com a falta de atenção do marido. Não tinha nenhum entusiasmo em exercer suas funções públicas. evitava responder cartas, cancelava visitas e só conversava com quem a distraía. O casal tinha violentos atritos que muitas vezes terminavam em agressões físicas. Com seu gênio volátil, Vitória gritava, atirava objetos. A desatenção de Vitória para com seus deveres oficiais provocava acesas discussões entre o casal, quando esteve na Rússia para a coroação de Nicolau II. A afeição por Cyro renovou-se. Ela gostava de flertar com ele. O casamento com Ernesto sofreu um duro golpe em 1897, quando Vitória, regressando de uma visita à sua irmã, teria surpreendido seu marido na cama com um criado. Logo após a morte da rainha, em 1901, o Supremo Tribunal de Hesse dissolveu o matrimônio. A princípio, Ernesto relutou contra a separação. O divórcio do grão-duque reinante de Hesse causou escândalo nos círculos reais da Europa. O Czar Nicolau II escreveu à sua mãe dizendo até a morte teria sido melhor do que a desgraça de um divórcio. Depois do divórcio, Vitória foi viver com a sua mãe em Coburco e em sua casa na Riviera Francesa. Em 1903, ela foi visitar Nicolau II na Rússia, onde a criança contraiu febre tifoide, falecendo aos oito anos de idade. Vitória ficou devastada quando soube da notícia da morte de sua filha durante o funeral da pequena. Ela retirou a banda da ordem de Hesse de seu vestido e a colocou sobre o caixão como forma de romper com os paradigmas da época. Após o divórcio de Vitória e Ernesto, o grão-duque, Syro, que recebera visitas da princesa em todas as suas viagens posteriores à Rússia, foi desencorajado por seus pais de tentar manter um relacionamento próximo com ela. A granduquesa, Maria Pavlovna, chegou mesmo a sugerir ao filho que mantivesse Vitória como amante e se casasse com outra. Vitória e seu primo se casaram em outubro de 1905. Entretanto, como não teve a aprovação do czar Nicolau II, este despojou o grão-duque de todos os seus títulos e honrarias e baniu o casal da corte russa. Eles, então, mudaram-se para Paris. Lá nasceram suas duas filhas, Maria e Kira. Vitória decidiu converter-se à Igreja Ortodoxa Russa em 1907, uma decisão que agradou tanto à sua mãe quanto ao seu marido. Em 1910, após sua conversão à fé ortodoxa, passou a chamar-se Vitória Fedorovna. Nicolau II foi forçado a reabilitar Syro depois de várias mortes na família imperial russa, o terem promovido ao terceiro lugar na linha de sucessão do trono. A nova granduquesa gostava de animar os jantares e bailes frequentados pela Alta Sociedade de São Petersburgo. A família resolveu passar o verão de 1914 viajando em seu iate pelo Golfo da Finlândia e estava em Riga quando a guerra estourou. Vitória tornou-se enfermeira da Cruz Vermelha e organizou uma unidade de ambulâncias motorizadas. Syro havia sido nomeado comandante da guarda naval. Embora permanecessem publicamente leais ao czar, o casal começou a reunir-se em privado com outros membros da família para discutir a melhor maneira de salvar a monarquia. Em março de 1917, a Revolução havia se espalhado por toda São Petersburgo. Nesse período, Vitória descobriu que estava novamente grávida. Com a queda da monarquia russa, em 1917, a família fugiu para a Finlândia. Em agosto, Vitória deu à luz o grão-duque Vladimir Kirillovitch, seu único filho varão. Após mais de dois anos vivendo em permanente tensão, a família mudou-se para a Alemanha no outono de 1919. Em Munique, eles se reuniram com a mãe de Vitória e todo o grupo seguiu para Zurique em setembro. Com a morte de Maria Alexandrovna, Vitória herdou o Chateau Febron em Nice e sua residência em Coburgo, o Palácio de Edimburgo. Cyro sofreu um colapso nervoso em 1923 e Vitória cuidou dele até que se recuperasse. Ela o encorajou com seus sonhos de restauração da monarquia na Rússia e de se tornar czar. Com o apoio de Vitória, Cyro autoproclamou-se czar exilado. Cyro e Vitória decidiram estabelecer-se permanentemente na França. Ela dedicou a sua vida ao marido. Ficou devastada quando, em 1933, descobriu que Cyro havia sido infiel. Sofreu um acidente vascular cerebral logo após o batismo de sua quinta neta, MacTield. Em fevereiro de 1936, ela morreu no dia 1º de março. Seu marido tornou-se intensamente solitário após a sua morte. O grão-duque morreu apenas dois anos depois de sua esposa. Apesar de ter sido infiel, sentia saudades da mulher de quem ele tanto dependeu e passou os seus últimos anos a escrever as memórias de sua vida juntos. Abre aspas. São poucos os que podem combinar numa única pessoa tudo o que há de melhor na alma, mente e corpo, escreveu ele. Ela tinha tudo isso e muito mais. Poucos são os que têm a sorte de ter uma mulher como a parceira de suas vidas. Eu fui um desses privilegiados. fecha aspas. Muita história. E que história? Me conta o que você achou nos comentários. Nos encontramos por lá. Espero que tenha gostado de mergulhar na vida e na biografia de Vitória Melita. Obrigada pela companhia. E aí E aí E aí